Eita rapaziada, e o vídeo de hoje vai ser relacionado a desafios, pois eu vou estar trazendo aqui pra vocês o Daniel Penin, youtuber que desvendou o caso da Blaze, desafiando o Felipe Neto. Temos também o cantor Naldo e o Mike Baguncinha que participaram do BarbaCast, onde eles tiveram aí uma encarada. E eu vou estar trazendo pra vocês também campeão mundial Anderson Pantera, desafiando o José Aldo. Eu tô mostrando tudo aqui pra vocês, explicando direitinho, então já vai deixando o teu like e se inscrevendo no canal. Pra você não perder nenhuma novidade que acontece aí no mundo do entretenimento. E começando pelo desafio que o Daniel Penin fez para o Felipe Neto no último vídeo que este postou, se liga só. Este vai ser o Musk e o Zuckerberg dentro do octógono trocando porrada. Inclusive se o Felipe Neto quiser parar de me farpar no Twitter e trocar uma porrada no octógono, eu aceito. O próximo desafio que eu vou mostrar pra vocês aqui é do campeão mundial Anderson Pantera, que desafiou o José Aldo após este estar se destacando no mundo do boxe. Se liga só, rapaziada. Se fosse pra mim lutar mesmo, que eu quisesse, com toda a humildade, não precisava nem ser uma luta oficial, uma apresentação, seria o José Aldo. É o teu sonho lutar com o José Aldo? É o sonho? Seria o sonho, né? Seria. Nós ia dar espetáculo. Os dois ia dar espetáculo. É meu ídolo também, eu respeito muito. Mesma categoria, mesmo tamanho, então ia ser aquele enfate de pá, pancada aqui. Ah, vou te falar, tu não tá no shape não. Tu não tá no shape não, não tá não, não tá não, não acredito não. Ah, você tá brincando, miséria. Você tá brincando. Que isso, ó, o homem como é que tá, Braddock? Tá shapeado. Tá, ó. Pô, mano. Aí, Zé Aldo. Bora dar um espetáculo pro povo. Não precisa nem ser oficial. Hã? Uma lutinha. Uma lutinha de apresentação de 12 assaltos no pau, nós dois. E o último vídeo que eu vou trazer aqui pra vocês é relacionado ao cantor Naldo Benny e ao Mike Baguncinha que participaram do BarbaCast, onde eles meio que toparam realizar uma luta. Vou tá mostrando tudo aqui pra vocês, mas caso você queira assistir esse vídeo completo, vai estar disponível aqui abaixo na descrição desse vídeo. Sem mais, pega a sua visão, tropa. Mas o Matheus Machado mandou um superchat aqui e perguntou sobre a sua luta com o Popó. Se ele realmente ficou com medo do seu soco de duas toneladas. Não, eu tenho um soco de duas toneladas e meia. Comprovado. Eu tenho um soco de duas toneladas e meia. Eu não sei qual é a potência do soco do Falcone ou do Mike, porque eu hoje aqui, especialmente, no BarbaCast, queria fazer um desafio ao Mike. sobre essa questão do soco, sobre essa questão da luta. Eu acho que não vai dar certo não, porque esse punho aqui vira uns 5 mil toneladas ou até mais. Pode virar até 50 mil toneladas de fazer quebrar ossos brincando. Mais do que minhas duas toneladas e meia? Uai, meu filho, isso aqui é 5 mil a 10 mil toneladas, isso aqui vira caquindo os ossos da pessoa. Pode mandar o caboclo ou para uma cadeira de rodas ou para o cimitério. O seu soco é mais potente que o meu? Uai, meu filho, isso aqui é um monstro. Então você topa o meu desafio? Você vai querer encarar? Vamos. Você vai querer encarar? Vamos ver quem é mais brabo? Meu filho, se eu separar em uma cadeira de rodas, aí não é minha culpa. E se você for para o CTI por conta das minhas duas toneladas e meia? Isso aí não vai fazer nem coça, porque muitos dos treinamentos que eu fiz, eu não engrossei o braço, os ossos do meu corpo. Olha. Vira como se fosse roda ou hidroosa. Ok? E eu potencializei minhas células. Então as minhas duas toneladas e meia se tornam 7,500 mil quilos. Aqui, ó. Vamos. Não faz nem coça. Então vamos testar. Melhor você nem querer brincar. No final do programa a gente vai ver melhor essa história. Arnaldo, você está com uma concorrência braba. Em histórias, assim, fenomenais. Como é que você lida com essa concorrência? Dele? É. Não, eu acho que aqui estamos nos tornando grandes amigos com histórias reais, com histórias que só nós sabemos da veracidade delas e que o Brasil e o mundo precisam respeitar. Porque aqui a gente não mente, a gente não tem contos de fada e mentiras e histórias falsas. Nós falamos a verdade e temos comprovações de tudo isso. Então estamos aqui e criando uma nova amizade. Eu com o subtenente Falcone, o Mike, baguncinha como vocês escolherem, e eu, Naldo Bene. Estamos aqui, um lugar especial para profissionais especiais no Maba Cash, um grande amigo Rafa, contando aqui um pouco dos nossos relatos de vida para vocês. Esse é um relato impressionante. Eu tenho que dizer que eu me sinto um privilegiado de estar na presença dos dois maiores contadores de histórias do Brasil. Histórias verídicas. Verídicas. Porque desse jeito não tem jeito de tentar mentir, não, porque eu já vi você no programa da Eliana, umas falando as verdades, outras revelando as mentiradas. Aí, ó. Puta cava. Já investiguei já, menino. Não tem jeito, não. É mentira? Pera especialista. Eu sou feio, meluco. É mentira? Ih, eu sou feio. Tá falando que eu tô mentindo, papai? Coé, papai. Fã, que cheio, liga. Desmascarada ao vivo. Brincadeira. Não pode ser. Fala que tá falando que eu tô mentindo. Você acha que é um som investigador pesado? Não, meu filho. Essa você dançou feio. Caralho, é isso. O Mike e Naldo Bene. Naldo, é mentira que você correu do popó, né? Foram compromissos pessoais. Ali foi um erro contratual. Ali foi um erro contratual, ok. Eu quero saber o seguinte. Vai rolar o combate? Vai rolar o desafio? Tem que rolar uma foto até uma foto. É. Vamos fazer uma foto? Dá uma encarada. O combate. Dá uma encarada pra foto. Puxa o microfone pra cá. Aqui assim, só assim. Isso, Mike. Deixa eu bater a foto. Subtenente. Falcone. Falcone, abaixa um pouquinho a mão. Essa outra aí. Aê, garoto. E vai. Boa. Cara braba, cara braba. Chega mais perto. Mais perto. Cuidado, não vai brigar não, hein rapaziada. Não tem nenhum. Hoje não. Foi. Naldo. Uma honra de verdade. Obrigado, irmão. Valeu, parceiro. Foi bom, não foi? Foi ótimo. Foi divertido. Demais. Mike, curtiu? O Mike já tá saindo. Nossa. Eu tô apertando pra mijar, só por isso. Vai tá ao vivo aqui ainda, cara. Manda um último salve pra rapaziada. Galera, um salve pra vocês. Fora tá aqui no Barba Cash. Um beijo pra geral. Uma honra tá aqui. Sempre. Ó, rapaziada. Ó, pra vocês. Rapaziada. Que é o Subtenente Falcone. Ação e adrenalina. Ação. Entre lá. Pra finalizar o vídeo, eu queria mostrar pra vocês aí a encarada que rolou entre Fabrício Verdun e o Júnior Cigano na luta que vai acontecer no próximo dia 8 de setembro. Bom, rapaziada. Esse foi mais um vídeo de hoje. Se você assistiu até aqui, fortalece com o teu like. Se inscreva no canal, pois caso tenha qualquer novidade, você já sabe que eu vou estar trazendo pra vocês em primeira mão. Sem mais, valeu e até a próxima.